Música Consolidar as leis que instituem datas e eventos alusivos no estado de Santa Catarina e também criar um calendário oficial reunindo de maneira organizada todas as comemorações. Com esse objetivo, os deputados aprovaram em plenário dois projetos de lei de autoria da mesa diretora do parlamento. O projeto número 322 é o que consolida em um só documento todos os eventos. Lá é possível verificar, por exemplo, que Santa Catarina comemora em 16 de novembro o dia da pessoa ostomizada, que no dia 17 é o dia de conscientização do parto prematuro e que no dia 18 de novembro é o dia estadual do microcrédito orientado e do notário e registrador. Já o projeto de lei número 323, também aprovado pelos deputados, cria o calendário oficial do estado de Santa Catarina, com a finalidade de registrar, divulgar e estimular as principais atividades institucionais, culturais, esportivas, turísticas, sociais, profissionais e religiosas no estado. Música